Seus olhos lindos, tracos, sem mais cores Nossos votos, refeitos de vida Nossa vida em crescimento, mais amores Amado, 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 amado Somos salvos, rádios, tracos, refeitos de vida Somos árvores, refeitos de vida E o dia do dia do dia do dia, do dia do dia Olá, 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 olá Você, mas é, diz, a justiça, clava forte Verás por o filho de uma forte, a luta Nem tem ninguém que adora a própria morte É adorada Nem luta se escuta, se compade, amada Dos rios e só, três olhos e tira Põe o voto pra ele!